Já aceitou! Já! Oiê! Boa noite! Só assim pra gente se ver. É verdade, né? Saudade! Saudade também. Que delícia! Primeiro, gratidão por ter aceitado o convite, ter se disponibilizado gentilmente pra estar aqui falando com o pessoal como é que foi a sua experiência. Ô, delícia! Tive a grande oportunidade de conhecer a Renata pessoalmente também e a gente tem uma história engraçada que eu vou deixar ela contar. Essa história. Fala primeiro de onde você é, Rê, e aí conta essa história. Tá bom. Então, gente, eu sou psicóloga clínica há 11 anos. Tenho 11 anos de formada. Moro aqui em Aracaju, trabalho aqui em Aracaju. Formei aqui, né? E assim, o que começou a me inquietar, digamos assim, né? Até chegar à área da psicologia perinatal é que, acho que com 10 anos de consultório, mais ou menos, me veio uma certa insatisfação no sentido de assim, poxa, por que a gente espera tanto o adoecimento chegar pra gente tratar? E por que a gente não atua ali na prevenção, né? Onde tudo começa. Por que a gente não atua no início do desenvolvimento emocional, né? Dessas pessoas que é ali na vida intruterina. E aí me surgiu essa necessidade de entender mais, de saber mais, de conhecer mais. E aí o meu caminho foi mais ou menos assim. Eu fiz o curso da tesselagem do vínculo com o Tereza Maldonado. Fiz o pré-natal psicológico com a Raiz, né? A Alessandra Raiz. E aí eu fui ouvindo falar mais da psicologia perinatal. Eu disse, não, eu quero a formação agora. Eu quero realmente entender mais. Eu quero estudar mais. Eu quero ser uma psicóloga perinatal. E da parentalidade, que é uma área também que eu sou mega apaixonada. Enfim, aí eu já estava com essa inclinação. Eu comecei a procurar os cursos. Eu pensava em algo online por conta de ter duas crianças pequenas e ter que fazer à noite. Enfim. E aí eu já tinha escolhido pelo Mater Online. Vou adiantar aqui. Vou falar, tá? Porque eu fiz uma comparação com os cursos que eu achei na internet, né? De algumas universidades. O da Mater Online. E eu vi que tinha uma grade curricular assim, extremamente completa, né? Os temas, assim, extremamente diversos. Rafa, que é extremamente qualificada, né? Pra falar sobre o assunto. Referência no nosso país. Vi que tinham outros profissionais referência também. Então, eu disse, ah, não tenho dúvida que esse é o curso que eu quero. E aí vem a nossa história engraçada, né, Rafa? Que a gente foi fazer lá um curso em São Paulo. Jamais na vida eu ia imaginar que eu de Aracaju ia conhecer Rafa ali num curso, né? Enfim, aí num momento de uma dinâmica num curso com... Tinha quantas pessoas ali? 700 pessoas, eu acho. Mais ou menos, é. Muita gente. 700 pessoas, mais ou menos. E aí eu coloquei esse desejo. A gente tava falando de uma meta de vida, né? Enfim, da nossa missão de vida. E eu falei que a minha missão que eu tinha descoberto que era trabalhar com a prevenção. Era trabalhar com os pais. Era proteger essas crianças, né? Me emocionando essas crianças pra que elas não adoecessem. Eu tinha muita vontade de fazer uma formação. Queria me qualificar pra isso. E aí tinha um rapaz do lado. O grupo eram cinco pessoas. Ele, ah, eu acabei de conhecer uma moça em outra dinâmica. E me deu o contato da Rafa, assim, na mão. O cartão do Materonline, o contato da Rafa. Ela disse, ah, eu não acredito, gente, que ela tá aqui, né? Pessoa que até então eu só sabia por nome, pela imagem que chegava no e-mail. Li os e-books e etc. Eu disse, ah, eu vou conhecer ela. Maravilha, né? E entrei em contato pelo celular. Falei que tava no mesmo curso. Era um curso de três dias. No outro dia pela manhã, a gente se conheceu. E foi um abraço maravilhoso. Foi energia maravilhosa. Foi muito grande. Essa Rafa aí é de verdade, né? Essa alegria, essa verdade que ela carrega. Esse amor que ela tem, né? Pela área. E foi maravilhoso, né? Porque eu já entrei no curso conhecendo ela e o nosso contato continuou. Fizemos outro curso juntas, né? Enfim, agora é esperar a próxima oportunidade pra gente se encontrar. Ai, com certeza. Espero que seja rápido. Morro de saudade. É, com certeza. Foi uma das melhores coisas ter te conhecido. Muito gostoso. Esse curso foi maravilhoso. É, foi mesmo. Com certeza. Show. Show de bola. E, Ren, qual foi a sua experiência? Aí você veio, conheceu, e aí comprou, fez a inscrição no curso, e aí você fez o curso também bem rápido, né, Ren? Foi. Quanto tempo você levou pra fazer o seu curso? Cinco, seis meses, se eu não me engano. Porque eu já tava imensa mesmo, né? Eu sabia que era aquilo, então tenho todas as aulas digitadas, encadernadas, porque qualquer coisa é só ir lá, né? É checar as anotações. E o curso em si foi uma delícia, e foi uma grande surpresa. Porque, assim, pra mim foi entregue mais do que eu esperava. Foi entregue todo o conteúdo da perinatalidade, muita coisa da parentalidade também, né? Que é sobre essa relação de pais e filhos, e como os pais, eles têm uma responsabilidade gigante, né? Quando eles sabem o que eles estão fazendo, quando eles têm ferramentas pra isso, né? E, assim, é como eu falei, pra mim foi entregue além do que eu esperava. Cada aula eu me deliciava, ficava feliz em estar ali, em ter feito a escolha certa, sabe? Eram noites e mais noites. Às vezes entrava madrugada, como acho que a primeira colega falou, né? Porque eu queria assistir mais um vídeo, mais um vídeo, o sono chegando, mas ao mesmo tempo uma vontade muito grande de saber mais. E as aulas são fantásticas, assim, né? É o curso que não tem erro. Eu acho que ele vale muito mais do que é cobrado, inclusive. Oh, legal! Vou aumentar! É, porque, assim, a praticidade que a gente tem por ser online, a qualidade que a gente tem dos profissionais que estão ali, né? Você ali, junto com as outras pessoas que você convida pra dar o curso, os temas que são muito interessantes. Então, assim, não deixa nada a desejar pra qualquer curso presencial. Eu já fiz alguns, né? Tenho especializações, formações, mas, assim, é excelente. É uma maravilhosa surpresa, assim. Conhecer a área, né? Da perinatalidade, que é algo que na minha universidade, pelo menos, há 11 anos atrás, eu nunca ouvi falar. Né? Sempre gostei também dessa área ligada à saúde, emocional. Na época, a gente não fez monografia, fez um artigo, e o meu artigo foram os aspectos psicológicos dos transplantados renais. Então, já tinha toda essa coisa ligada à saúde, ao hospital, que era a minha área inicial. E depois eu conheci a clínica e me apaixonei pela clínica, né? E hoje, eu queria até dar esse depoimento, porque eu acho que a psicologia perinatal, ter o conhecimento dentro dessa área, vai muito além de trabalhar com isso especificamente. especificamente. Por que que eu falo isso? Porque hoje, depois de 11 anos em psicologia clínica, né? A grande parte dos meus pacientes ainda é de diversas problemas, né? Diversos adoecimentos específicos. Não só essa área. Isso é algo que eu tô começando agora. Mas o que eu noto é que isso me ajuda de tal forma, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente, pronto, eu tenho um paciente agora, e ela tem um histórico muito difícil com relacionamentos, ela tem uma sensação de abandono e de desamparo que é muito intenso. E quando a gente vai investigar na história dela, ela não consegue trazer nada da memória declarativa, digamos assim, do que ela se lembra, que ela tenha passado por alguma situação de abandono. Muito pelo contrário, tinha uma família muito presente, uma mãe muito amorosa. Se não fosse o meu conhecimento da psicologia perinatal, para investigar a gestação dessa mãe, investigar como é que se deu a vida e o nascimento dela e saber que essa mãe teve uma depressão pós-parto, ou seja, essa minha paciente com um bebê de uma mãe com depressão pós-parto. Isso, para mim, hoje, muda tudo. Talvez antes do curso de formação de psicologia perinatal, eu passasse por esse dado um pouco batido, vou ser muito honesta. Tipo, ah, poxa, deve ter tido algum impacto, mas eu não saberia exatamente qual. Eu não saberia como o emocional dessa mãe com depressão estaria, de que forma essa minha paciente, enquanto bebê, estaria sofrendo. Então, hoje, o meu foco com ela é trabalhar o que está na memória implícita, ou seja, aquilo que ela não lembra, mas que certamente ficou registrado ali porque tinha uma mãe adoecida e essa relação não se deu de uma forma saudável como deveria acontecer. Então, mesmo quando eu não estou trabalhando com gestante, mesmo quando eu não estou trabalhando diretamente com perinatalidade, esse conhecimento como psicóloga clínica me ajuda muito. Então, hoje, um psicólogo clínico que eu conheça, eu indicaria, tem a formação de psicologia perinatal. Estou toda arrepiada, acho muito forte. Ainda que você não queira trabalhar diretamente com gestantes ou com pais, enfim, mas é um conhecimento que a gente leva para a vida, para a clínica, sabe, é muito amplo, é muito rico. Então, minha prática clínica, mesmo quando eu não estou atuando como psicóloga perinatal diretamente, ela é muito mais ampla, o meu olhar é muito mais amplo, né? Quando a gente faz as anamneses que a gente recebe, quando a gente se forma e tal, a gente dá um foco muito grande na infância, né? Como é que foi a sua infância? O que você lembra dos 0 ou 5 anos? Mas a gente não dá um foco onde tudo realmente começa. Então, hoje, a minha primeira pergunta de anamnese é o que você sabe das emoções que a sua mãe vivenciava quando ela achava grávida de você? Aí os pacientes até olham assim, tipo, o que você tem a ver, né? E aí depois eu vou explicar tudo, que tem tudo a ver, tem muito a ver. Então assim, o olhar ele é muito mais aprofundado, ele é muito mais amplo e me ajuda muito, assim. Eu lembro da Rafa 20 vezes por semana quando eu tô com os meus pacientes. Eu sou muito grata. Acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso, né, Rafa? Tô dizendo agora. Ai, que delícia tudo isso. Escutar o seu depoimento, saber disso que eu não sabia, que quem é que tá te ajudando dessa forma na clínica. Muito, muito. Coisas que assim, talvez se eu não tivesse essa formação, eu não tivesse esse olhar para os pacientes, talvez eu também não pudesse ajudar com a profundidade que eu acabo ajudando, né? A gente vai ali, emoções que, e às vezes a gente fala de coisas e eu peço para o paciente entrar em contato com as emoções de quando ele era bebê. Se imaginar como bebê e vem o choro e vem a emoção e a gente vê que vem dali, né? Que tem muita coisa ali que ele não vai conseguir relatar, mas ele consegue sentir. Então todo esse conhecimento dá muito mais segurança para a gente. Então é fantástico. O curso é fantástico, a temática é linda, é fantástica, o enriquecimento pessoal, eu acho que ajuda na nossa maternidade. A gente olha para coisas, poxa, poderia ter feito diferente, a gente tenta resgatar da forma como pode, né? Ajuda demais enquanto profissional da área clínica, especificamente falando. E para quem quer trabalhar com perinatalidade, parentalidade, é indispensável, tem o que fazer. E é o melhor curso que a gente tem no país, então fiquem seguras. Podem fazer. Show, Rê, obrigada, adorei falar com você, te ver. Também. E obrigada, né, por me dar também essa oportunidade de eu saber como que está você agora e depois do curso. Sim, muito bom. Eu quero galgar outras coisas, né, que agora está a nível de projeto, execução, esse ano sai, mas assim, mesmo não atuando especificamente ainda, workshop que eu quero estar montando e trabalhar esses pais, né, mas já na clínica eu noto assim um olhar completamente diferente. Eu olho para trás e digo, meu Deus, como é que eu fiquei 11 anos sem saber disso? Como é que eu atendi 11 anos sem ter toda essa sensibilidade que eu acho que esse curso traz, sabe? Ele torna a gente muito mais sensível a um tipo de dor, a um tipo de emoção, que a gente não consegue aprender em outro curso, não consegue aprender em outra especialização, tem que ser aqui. Então é fantástico, vale muito a pena, se inscrevam, porque assim, vocês vão perceber a cada aula como, nossa, quanta coisa que eu estou aprendendo agora e eu não tinha me dado conta antes, eu não sabia antes. Então é muito rico, não tem por que não se inscrever. Show, obrigada. meu amor. Muito lindo. Um beijo grande para você. Beijo. Se precisar, eu estou aqui. obrigada, eu também, você conta comigo. Ah, sim, vou precisar, vou precisar. Um beijão. Tchau. Tchau, pessoal, boa noite.